Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhosamente bem, graças a Deus. Eu sei que hoje é dia 7 de janeiro e eu tô um pouquinho atrasada, assim, exatamente 7 dias pra poder fazer um vídeo pra desejar a todas vocês, todos vocês, meus amigos, minhas amigas que são inscritas aqui no canal, que me acompanham, um 2020 repleto de bênçãos, de todas as graças todos os sonhos que vocês têm aí no coraçãozinho de vocês, sejam realizados. Gente, eu fiquei uma semana sem postar vídeo, eu prometi dia 31 de dezembro à noite no meu vídeo que eu coloquei do resultado após o chá, 3 dias tomando chá para emagrecimento eu botei o vídeo aqui no canal às 7 da noite, porém eu não voltei com a sequência de vídeos que eu prometi para vocês, que eu iria trazendo logo no início de janeiro, porque, gente, eu também aqui sou um ser humaninho e eu saí de férias, aproveitei uma semana, assim, fora, fiquei de férias, passei bastante, me diverti, descansei e voltei ontem à noite, assim, ó, com todo gás, todo pique total pra poder tá fazendo vídeo novamente pra você. Então, gente, o que eu quero dizer no vídeo de hoje é que eu tô tomando desde o dia 2 de janeiro, mesmo estando de viagem, tô tomando um chá maravilhoso, fez com que eu perdesse 2,8 kg até hoje, eu me pesei, as fotos já estão aqui pra eu postar o vídeo amanhã, que eu vou gravar logo aqui na sequência, e aí amanhã eu vou estar postando esse vídeo. Então, se você quiser saber qual é esse chá, como é que eu tenho feito e o que é que fez com que eu perdesse minhas gordinhas todas de Natal e de Ano Novo, em menos de uma semana, eu comecei dia 2, então foram seis dias, é, seis dias, cinco dias, vamos dizer assim, que eu dei uma relaxadinha também, mas se você quiser saber o que é que eu fiz pra perder quase três quilos em cinco dias, então eu peço a você que se inscreva aqui no canal, já ative o seu sininho, vai lá na opção do sininho e ative todas, porque é muito importante, senão o YouTube não vai notificar você amanhã de que vai ter vídeo novo aqui no canal, ok, gente? Então, é essa a dica que eu quero deixar pra vocês, é que eu voltei com garra total, e eu vou estar trazendo muitas e muitas e muitas dicas pra gente poder estar emagrecendo, perdendo peso, afilando cintura, chapando barriga, definir, esculpir, e também eu vou estar fazendo uma atividade física agora em janeiro, já tô de olho aí, agora eu voltei ontem, então eu já tô de olho em qual atividade física que eu vou estar querendo fazer, e assim que eu me decidir, eu vou estar comunicando primeiramente com vocês aí o que é que eu vou estar fazendo, porque não adianta só emagrecer, a gente emagrece e acaba que fica um pouquinho flácido, então eu acho, tô sentindo a necessidade de estar fazendo um exercício físico pra poder firmar os tecidos que vão ficando flácidos, não sei se vocês também aí que estão fazendo alguma coisa sentem isso, mas eu tô sentindo essa necessidade de ter que fazer alguma coisa pra poder firmar os tecidos que vão ficando flácidos por conta do emagrecimento. Bom, gente, eu quero deixar bem claro aqui também que o nome do canal, como vocês mesmos sabem, é Curiosidades Femininas, embora as perguntas que eu mais recebo lá no Insta e também aqui nos comentários dos meus vídeos são sobre emagrecimento, colágeno e epicílio, certo? Essas coisas todas, na verdade, servem pra firmar o colágeno, pra firmar a pele, tonificar, dar vício, enrijecer, fortalecer músculo, ossos, cartilagem, unhas, cabelos e o epicílio, é para que a gente emagreça, certo? Então, assim, acabou que o canal ficou meio assim que taxado, assim, mais especificamente, tô enrolando a língua hoje, mas especificamente para esse lado do emagrecimento. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o objetivo do canal, quando eu criei esse canal há cinco meses atrás, era falar sobre tudo, todas as coisas que envolvem, assim, o nosso universo, nosso mundão, assim, do universo feminino. E não somente emagrecimento. Até porque eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra a pessoa ser mais gordinha. Até porque, gente, eu já andei reparando, as pessoas mais gordinhas são as que têm o rosto mais bonito, elas são muito lindas de rosto. E eu não quero aqui deixar frisar, nem salientar, nem falar, isso jamais passou pela minha cabeça. Eu não quero jamais dizer que bonito é ser magro e ser gordo é feio. Não, não é isso. Eu, Cláudia, me sinto melhor quando eu estou mais magra. Eu tenho mais disposição para fazer as coisas. Eu tenho problemas de artrite reumatóide. Então, eu sinto muita dor nas articulações quando o meu corpo está mais pesado, quando eu estou mais gordinha. Então, por isso, eu venho batendo na tecla e comentando com vocês pelo fato de eu preferir estar mais magrinha. Mas, em absoluto, eu sou contra quem é gordinha. Tem mulheres lindas, gente, as mulheres negras são lindas, as japonesas são lindas, as chinesas são lindas, as brasileiras são as mais lindas ainda, porque a gente tem essa cor assim. As loirinhas também são maravilhosas, são as preferidas pelos homens, certo? E tem homem também que gosta muito de mulher magra, mas tem homem que ama uma mulher gordinha. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é que o importante é você se sentir feliz com você mesmo do jeitinho que você é. Então, se você aí é gordinha e está me vendo do outro lado e não está se sentindo legal com você, bora, gente, vem comigo, vem comigo agora nesse 2020 que a gente vai afinar, a gente vai perder bastante peso. Agora, se você aí do outro lado é gordinha e está feliz do jeito que você é, continue assim. O importante é que dentro da gente, a gente está bem com a gente mesmo, seja onde for. A gente não tem que ficar magra, ficar gorda, ficar mais alta, ficar mais baixa, não tem que fazer nada para agradar ninguém. A gente só tem que ser a gente mesmo, é ponto final. Essa é a minha opinião. Mas acaba que muita gente quer emagrecer. Pelas pesquisas que eu tenho feito na minha comunidade aqui do YouTube, 89% das pessoas que eu entrevisto me dizem que querem ser magra a qualquer custo. Eu não vou ser magra a qualquer custo. Eu vou ser magra com produtos naturais e fazendo exercício, se for preciso fazer, porque eu também não gosto. Mas se for preciso, eu vou fazer. Vou fazer os meus chás, vou fazer as minhas receitinhas que eu pesquiso por aí, e também que a minha nutricionista me passa, porque eu, Cláudia, me sinto bem assim, quando eu estou mais magrinha, certo? Que isso fique bem claro. Mas eu quero que você aí do outro lado, que não é tão magrinha, e que é mais cheinho, mais gordinho, que se você está feliz, você se sente bem assim, olha, eu te dou maior força. Se eu tivesse duas mãos direitas agora, eu ia te cumprimentar, sim, agora. Parabéns pela sua personalidade, porque o mais importante é a personalidade e a aceitação de cada pessoa. Beleza, gente? Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Mais uma vez, um feliz 2020 para todos vocês, sem exceção. Gente, se não fossem vocês, o nosso canal jamais estaria com quase 8 mil inscritos em 5 meses. Isso é muito bom. Eu vou estar trazendo um vídeo aqui, falando sobre o meu primeiro pagamento do AdSense, se eu conseguir, graças a vocês aí, que são meus inscritos, minhas inscritas, meus amores, certo? E eu quero me dedicar muito esse ano a você, que está aí do outro lado, que sempre me segue, me vê. E se você quiser, né? Se for da sua vontade, emagrecer, dar uma chupada nessas gordurinhas que a gente acabou, que não teve como, ganhou aí no final do ano, fique aqui comigo agora, já se inscreva no canal agora, ative o sininho. Se você não ativar o sininho, o YouTube vai entender que você não quer saber dos outros vídeos que eu vou trazer. E é muito importante, depois de ativar o sininho, vai aparecer lá a opção todas. Então você clica no todos, para você não perder o vídeo que eu vou estar postando amanhã, do chá, do segredo aí, acabei falando já que é um chá, que eu estou tomando já tem 5 dias e que fez com que eu perdesse quase 3 quilos. Nesses quilinhos esses, que é culpa do final de ano, beleza? Então se você quiser saber, fica ligadinha aí comigo, compartilha esse vídeo aí com outras pessoas que você também acha que quer emagrecer, que precisa, que talvez está tentando de tudo e não tenha conseguido. Esse é porreta, eu garanto pra você. Então amanhã eu vou estar soltando esse vídeo, então é muito importante que você se inscreva e ative o sininho. Beleza? Não tem mais, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de todos vocês, todas vocês, sem exceção de ninguém. Certo? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!